Eu dou boas noites a todos Ao povo para qual canto E à rainha dos todos Do Divino Espírito Santo Boa noite, rostos lindos Nesta época cantorinha Que sejam todos bem-vindos A esta linda freguesia Daqui vejo no ambiente Veste de outras freguesias Que há mais povo Há mais gente A seguir as cantorias Este povo é competente A nossa cultura nova Eu nunca vi tanta gente Na praça de Rio de Janeiro Mas porquê não ter tanto povo Hoje nesta freguesia Foi por dentro Sangue novo Pra animar a cantoria 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 Dando-lhe sangue e lhe adecer Nesse sangue novo e jovem Que apareceu na cantoria Porque os jovens é que promovem o valor da freguesia Uns falam e outros correm Tudo tem princípio e fim Uns nascem e outros morrem Porque a vida é mesmo assim Ouvei alguns que já morreram Que tantas vezes ouvi E outros que nunca apareceram Mas podiam estar aqui A razão também te adorou Contigo vou colaborar Quem não faz Mais segura Pois quem colhe Não se meia Vai dar cabo Da cultura Mas se a semente tem E é bem feita Depois tem Que se a recompensa Que ao fazermos A colheita Encontramos A diferença E é bem feita 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 É bem feita O merece A plateia Tem medida E é ela Que determina Pois a escola Da vida Não dá cursos Mas ensina Gosto muito Da terceira É o meu Torrão comum Há quem canta uma Vida inteira Sem estatuto De união São as tais Almas penadas Que loivado Seja Deus São sementes Germinadas Em terrenos Que não são seus Vocês são Não serão Não serais São nosso Anjo da paz Porque o povo é O juiz Daquilo que a gente faz Se uns Se uns cantam Vêm outros Mal Eu repito Outra vez Isto é Isto é Que é O tribunal E os juízes São vocês Há o forte Há o forte O mais frágil Há o bom E o ruim Há quem pense É Que isto é Fácil Mas olhem Não É assim Os velhos Estão se acabando Vão mais dia Menos dia É bom ver novos Despontando Para gravir a cantoria Oh Carlos Tem mais cuidado Não enganes Este povo A morte Viva Nosso lado Seja velho Seja velho Seja velho Vão Ou Seja velho Ser jeza Morte Tem medo Tem medo Filho Mãe e Pai Porque uns Vão Tardo Deus vão cedo, ninguém sabe quando vem, Jesus, Madalena, perdoou. Plante filhos, mães e pais, tão bem o azar ressuscitou, a gente vai, não, volta mais. E há tanto povo que cai, que é fraquinho em sua mente, porque pensa que não vai, vai viver eternamente. Não quero ser mal educado, me enraça por o meu, mas sou sujeito ao pecado, tal e qual é o morro. E há quem é poste na sorte, que sonha todo momento, Sem ver que o sinal da morte é o nosso nascimento. Oh, cantar do sul ao norte, Neste quadro, como diva, Música 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 Música